Dos postos, o Sérgio, onde eu trabalho é, a tua história representa bem o que a gente é. Ficar pensando, então, para os demais pobres que convivem comigo, assim como eu, é motivo de orgulho. E é um exemplo a ser seguido também. Pode-se dizer sim, porque, enfim, é um filho de pobre, um filho da exclusão social, que conseguiu ser médico, graças a um processo coletivo, mas que conseguiu ser médico. Ou seja, isso desperta. Essa semana estava um cidadão me dizendo, ah, vi tua história no jornal, na internet. Tu deveria ir para as escolas, conversar com a gurizada, com os jovens, para incentivar eles a estudar, para incentivar eles a seguir esse caminho. Ou seja, para mim é motivo de orgulho falar, sou sem terra, sou do MST, nasci embaixo da lona preta, participei de ocupação de terra, passei fome na vida, não tenho vergonha de dizer isso, e hoje sou médico, não por minha capacidade, mas porque socialmente nós modificamos o meu destino. Ou seja, porque isso é possível. Se eu falar que é por capacidade própria, então os demais não têm a mesma capacidade, os demais têm, só têm que ter oportunidade. E, Marcos, tu nasceu num momento de bastante intensidade na luta pela terra, da MST, até de confrontos armados que deixaram vítimas. Como tu avalia hoje a situação do movimento, a luta pela reforma agrária no Brasil? Muita gente dentro do movimento se queixa dos últimos governos, que se esperava uma reforma agrária um pouco mais ampla e isso não chegou. Na tua opinião, a luta pela terra permanece como nos anos 80, que foi a época que tu acabou sendo criado no movimento. Hoje a situação e o contexto são distintos. Pois é. A luta pela terra vem ao longo dos anos sofrendo com governos que entram, governos que saem, já que nenhum deles acaba priorizando e entendendo que a reforma agrária vai contribuir para o desenvolvimento do país. Todos os governos que entraram depois do período de redemocratização assumem, no seu discurso de campanha, a bandeira da reforma agrária. Mas na prática depois não é efetiva. Nós compreendemos que a reforma agrária feita garantindo a distribuição de terra para os indivíduos, mas não somente isso, porque a reforma agrária não é só isso. Distribuição de terras, o crédito para o indivíduo produzir, a moradia, a educação para aqueles indivíduos, a saúde, tudo isso vai permitir que as pessoas saiam, por exemplo, das favelas onde estão vivendo, no mundo da criminalidade, muitas vezes, passem a cumprir uma função de produzir alimentos para a sociedade, ou seja, cumprir uma função social. Então, só por aí já seria interessante fazer a reforma agrária, porque você tiraria esse inchaço das periferias da cidade, pessoas que estão vivendo em condições indignas, e daria dignidade para elas, vão produzir alimentos. Só por aí já seria o compromisso. Por outro lado, a reforma agrária, como a gente defende ela, permitiria o aporte de um novo modelo de produção, de se pensar a agricultura. Porque não basta também você distribuir terra e seguir produzindo com veneno, agrotóxicos, monocultura, porque isso não vai favorecer a ninguém, favorece a simplesmente uma elite determinada, que é o que vem acontecendo hoje. Então, a agricultura que nós defendemos é aquela que vem a produzir alimento orgânico, de qualidade, que vai chegar na mesa do indivíduo de forma mais barata, então que vai favorecer tanto quem recebe como quem produz. Agora, isso não vem acontecendo ao longo do tempo. Nós temos aí o grande inimigo da reforma agrária, o agronegócio. Produtor de soja, celulose, enfim, que são produtos para exportar, trazer dólares para o país, ou que muitas vezes nem ficam no país. E aí a reforma agrária vai sendo deixada de lado. Grandes fazendas, grandes extensões de terra, mais ou menos a metade, quase 50% das terras agricultáveis do país estão concentradas nas mãos de 1% de latifundiários, ou de corporações que têm acesso à terra. Isso impede o avanço da reforma agrária. Por exemplo, no ano de 2013, ainda não foi desapropriada nenhuma área para assentamento. Sabe o que é? Durante um ano inteiro, com 150 mil famílias debaixo da luna preta, esperando terra para trabalhar, para produzir alimentos, para que os seus filhos sobrevivam, estão embaixo da luna preta e nenhuma área de terra foi desapropriada? Isso é vergonhoso para um governo que se diz de esquerda. É uma contradição tremenda. No governo FHC, contraditoriamente, foi o governo que mais desapropriou terras para assentamento. Claro, simplesmente distribuiu terras em lugares, muitas vezes, onde as pessoas não podiam reproduzir, não ofereceu crédito, moradia de qualidade, não chegava transporte, não chegava água, não chegava luz, e aí diz, a culpa é dos assentamentos que não se desenvolvem. Mas desapropriou terras. Nesse governo agora, que chegou lá com a ajuda da classe social menos favorecida, não tem desapropriado terras. Então, entra governo e sai governo, e a reforma agrária não vem sendo priorizada. Mas qual é a função do movimento social? Independente de governo A ou governo B, nós seguimos cobrando, seguimos defendendo que a reforma agrária deve ser levada à prática, deve ser feita. Marcos, a gente está encerrando o Frente a Frente. Um minutinho, bem rápido, a tua mãe, Roseli Nunes, integrante do movimento do MST, batalhadora. Que formação, o que de exemplo ela chegou, te passou de formação, apesar de não ter convivido com ela há muito tempo? Então, a minha mãe, como uma mulher, digamos assim, sintetizando a sua geração, pobre, agricultora, com filhos para criar, sem acesso à terra para trabalhar, sem estudos, mas compreendeu, naquele determinado momento da história, que ela podia fazer parte da transformação do Brasil. Ela acreditava e defendia que, através da reforma agrária, através da luta, através da organização social, a sociedade poderia se modificar, a sociedade poderia ser um pouquinho mais justa. Então, ela era uma mulher que assumiu um papel protagônico nesse sentido de, ela dizia assim, eu prefiro morrer lutando do que ver meus filhos morrerem de fome, ou do que morrer de fome. Ou seja, ela compreendeu que, de qualquer forma, ela estava à mercê de, a qualquer momento, ela morrer na miséria, ou os filhos morrerem na miséria, mas que ela preferia, pelo menos, tentar. Que é o que a maioria das pessoas podem buscar esse papel para si, buscar esse exemplo para si. Eu lutar, se organizar, fazer alguma coisa para modificar a sua sociedade. Ok, Marcos, Chiara Ju, muito obrigado pela sua participação aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas. E assim a gente encerra o programa de hoje. Nós voltamos na quinta-feira da semana que vem. Agradecemos pela sua audiência e sua companhia. Até mais. Música